E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tá com saudade do sol? Ele vem. Mas não vem daquele jeito que todo mundo quer. No litoral faz dias que ele não aparece, a cara dele ninguém tá vendo. Mas ele vai aparecer no fim de semana. Não é tudo aquilo que gostaríamos, mas já melhora. No sábado um pouco, no domingo mais. Na sexta-feira ainda é encoberto alguns poucos períodos de melhoria. E pode garoar a qualquer momento na Serra do Mar e também nas praias onde a serra avança em direção ao mar. Temperaturas 22, 23 graus. Ainda ventos frios e úmidos sobre o litoral. Já no interior é calor que predomina acima dos 35 graus em várias cidades. Por isso vem estabilidades isoladas próprias do calorão. Aquela chuva que vai e vem de vez em quando a tarde forte, vai embora, depois fica tudo bem. Mas, fim de semana aproveitável no interior com sol e calor. Chuvas isoladas à tarde. No litoral ainda algumas nuvens, mas o sol aparece em vários momentos, principalmente no domingo. Temperaturas ainda à noite um pouco frias, com ventos úmidos vindos do mar. Um abraço a todos. Um abraço a todos.